Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Hoje eu vou apresentar esse vídeo pra vocês com essa carinha de aeromoça aqui, tá bom? Com essa carinha de comissária de bordo, né? Melhor dizendo, me modernizando aí. Hoje eu saí, passeei, fiz um monte de coisa, cheguei em casa, tomei um banho rapidinho, não vai dar tempo de arrumar cabelo, então vamos assim mesmo, o que importa aqui pra nós é a nossa resenha, tá bom? Eu vou trazer mais um decan pra vocês, gente, é... Vou mostrar pra vocês que dá pra ter excelentes percepções com decan, Eu só vou investir em frascos de perfumes que tem tudo a ver comigo. Esse perfume é maravilhoso, é um charme, é um encanto, mas você tem que ser muito apaixonada ou apaixonado por rosas pra investir num frasco. Os perfumes não estão baratos, estão com valor muito alto por conta do dólar, por conta das grifes mesmo, então eu vou investir quando for uma paixão muito avassaladora. E recomendo a vocês que façam o mesmo, se não tem uma loja próxima a vocês pra experimentar, pra sentir na pele, o melhor que você tem a fazer antes de comprar sem conhecer uma fragrância é comprar por decan, assim você testa em várias temperaturas, vários horários, várias ocasiões e vê se vai casar direitinho com a sua pele, tá bom? Bom, chega de papo furado. A linha de maior sucesso da Lancome trouxe mais um flanker, o primeiro de 2024, dessa maravilha que é o perfume La Vie est Belle. Eu não tenho La Vie est Belle, nunca tive, foi um perfume que nunca deu muito certo com a minha pele, tá gente? Nem com o meu olfato, eu acho um perfume muito doce, mas esse flanker aqui está um encanto. La Vie est Belle Rose Extraordinaire. Esse perfume, ele vem como um eau de parfum, âmbar floral. E eu comprei ele na The King of Decans. Esse perfume aqui vem com um frasquinho recravado, tá? Então ele é totalmente anti-vazamento, só não dá pra reaproveitar, né? Porque você não tem como abrir aqui o recrave, ó, ele é fechado com máquina. Mas dá muito bem pra experimentar a fragrância e usar muitas e muitas vezes, tá? Fiz bastante teste com o meu aqui e vou passar tudo pra vocês. Eu vou borrifá-lo e vou passando aí as notas, a pirâmide olfativa. Ai, delicioso, charmoso, encantador. E vou passando depois pra vocês uma breve história da rosa espacial, tá? Se você não quiser escutar, pula, que eu vou deixar separadinhos os capítulos aí. Mas eu preciso passar a informação completinha, tá? Esse é aquele tipo de perfume que dá pra dar muitas borrifadas, tá gente? Você só tem que gostar de perfumes adocicados. No topo, na saída, ele tem bergamota, laranja e caules verdes. No coração, ele sai com muitas rosas, rosa da macena, água de rosas e íris. E no fundo, na base da fragrância, ele sai com almíscar, musgo de carvalho, sândalo, outras notas amadeiradas além do sândalo e ambroxan. Ambroxan é uma nota que ela simula o âmbar, a resina ambarada. Bom, e quanto à rosa espacial? Vamos lá. Os óleos voláteis ou óleos essenciais que compõem uma fragrância, eles são fortemente influenciados pelo ambiente. Sabendo disso, a empresa IFF, que é uma criadora de fragrâncias, lá em 98, colocou, numa parceria com a NASA, colocou dentro do ônibus espacial Discovery, uma rosa, uma rosa com dois botões prontos pra abrirem. Na verdade, era uma miniatura, uma rosa de espécie miniatura. Ela era praticamente sem aroma, e lançada no espaço, dentro do ambiente ali do ônibus espacial, desabrochou um cheiro muito floral dessa rosa. Ou seja, em baixa gravidade, né, já num outro ambiente, influenciada por um outro ambiente, esse cheiro, ele expandiu, ele aflorou, ele desabrochou, literalmente. E aí, como é que os astronautas fizeram pra capturar esse cheiro e trazer, pra ser desenvolvido em laboratório? Eles tocavam nessa rosa com uma fibra especial de silicone. Então, eles iam lá, tocavam na rosa com essa fibra, e essa fibra de silicone, ela tava envolta por um líquido especial. Então, as moléculas da rosa aderiam, grudavam nessa fibra especial, e assim eles capturaram o que tinha lá e trouxeram pro laboratório. E daí, foi sintetizada essa nota pra ser usada na perfumaria. A Shiseido, que é uma marca japonesa aí de cosméticos, muito conhecida, muito badalada, caríssima. A Shiseido fez em 2007 o perfume Zen, utilizando essa nota de rosa espacial na sua pirâmide olfativa. Bom, tudo isso é material de pesquisa, tá, gente? É só procurar na internet que vocês acham. Mas, pra quem se interessar, eu vou deixar o link de onde eu tirei essa história aí nos comentários, tá? Vocês lembram que há poucos dias eu trouxe a resenha do Burberry Gurdies, com as três formas de extração da baunilha, três formas diferentes. Aqui também nós temos três formas diferentes de extração da rosa. E aí eu provoco, convido vocês a uma provocação. Será que isso é uma tendência agora da perfumaria, essa nova forma de trabalhar as fragrâncias? Será que é uma tendência da indústria pegar uma nota poderosa, uma nota forte na perfumaria e trabalhá-la de várias formas? Vamos ver se a indústria vai percorrer esse caminho em nome da sustentabilidade, por que não? Bom, com certeza nessa resenha vocês escutarão palavras repetidas, familiares, porque se trata de um la vie. E um la vie é um perfume bem característico, ele tem suas características próprias e que a gente não pode fugir de citar aqui alguns termos. Eu sinto aqui uma saída rapidamente fresca e não é extremamente cítrica. Não é daquele cítrico assim que às vezes até incomoda algumas pessoas. É uma saída cítrica discreta, fresca, mas que não se demora, rapidamente ela vai embora. Tem aqui a contribuição dessas notas verdes, que ela é perceptível até junto de uma rosa mais fresca, uma rosa mais limpa nesse topo aqui, uma rosa bem natural, mas assim, uma rosa adulta, sabe gente? É uma rosa cor de rosa adulta. Não é assim um cheiro que vai quase para o juvenil, para o muito, muito jovial. Não é assim, essa rosa está adulta, é cor de rosa, é fresca, é limpa e é bem presente na saída junto de umas notas verdes. Doce na medida, sem exageros, traz um toque de framboesa aqui, mas sem ser aquela framboesa extremamente artificial, que eu não gosto nas fragrâncias. Está tudo muito natural aqui. E aí eu tenho dúvida se realmente é um frutado de framboesa, porque tem Lavies com framboesa, por exemplo, o Y La Vie est Belle sai com framboesa, vários outros também. Só que eu não sei se é realmente de uma nota vermelha, de fruta vermelha da framboesa, o que eu não vou saber dizer para vocês, porque eu não sou especialista, tá? Eu sou só uma usuária. Ou da rosa da macena. Só que eu não sei se a rosa da macena, que puxa para um lado mais frutado, seria tão frutada assim sozinha. Tenho minhas dúvidas. Mas para vocês saberem que a gente sente uma framboesa aqui e ela não está enjoativa, sintética, artificial, está bem gostosa. O Praliné está presente aqui. Só que ele não está assim, aquele Praliné que chega com tudo, chega quebrando tudo, tomando conta, doce enjoativo. Não. Você vai sentir um dulçor aqui, mas não está nada, nada exagerado. Por mais que você borrife, não te leva para um lado mais gourmand, como o Eau de Parfum é para mim, tá? Eu tenho essa sensação no Eau de Parfum. Aqui não. Tem um atalcado muito macio da íris, bem presente, mas ele não sufoca. E o Almíscar aqui também é muito macio. Então, não é aquele Almíscar pontiagudo, rasgante, que toma conta da fragrância inteira, é puro Almíscar. Não. Ele está muito macio junto dessas notas, cor de rosas. O Ambroxan simula uma sensação ambarada, mais aquecida, junto dessas madeiras, principalmente, conforme a fragrância vai secando, conforme vai indo do meio para o final da fragrância. Você sente o calor chegando, sente essa fragrância indo para um lado mais aquecido, junto desse amadeirado aqui, mas não é algo assim que vai te incomodar. Tudo é muito confortável nessa fragrância. Até o amadeirado. Ele não está proeminente, ele não está se destacando, ele não está daquele amadeirado que incomoda algumas pessoas. Tudo, a palavra aqui dessa fragrância, as palavras, né, sofisticação, conforto, charme, está tudo na medida, não tem arestas, não tem pontas soltas, está tudo muito intenso, mais do meio para o final da fragrância, muito intenso, mas é um intenso que é para você. Sempre presente a fragrância, sempre muito envolvente, mas não é aquele cheiro que vai tomar conta do ambiente inteiro. Ela está muito envolvente, muito presente, ela fica forte do meio para o final, depois de uma hora aplicado na pele, parece que ela vai ficando mais intensa, mas fica muito à sua volta. O rastro dessa fragrância existe, mas é dentro de um raio que é muito próximo a você. Quando a gente fala raio, gente, imagina assim um círculo, uma roda ao seu redor, só que essa roda, ela não vai muito longe, é um raio assim bem próximo, tá? Eu gosto de simplificar, porque a perfumaria não precisa ser complicada, tá gente? Que eu puder simplificar de termos aqui, eu vou simplificando. Vai secando aveludado e confortável ao olfato. É uma fragrância muito agradável. Não foge do DNA dos La Vie est Belle. Quem conhece La Vie est Belle vai saber que se trata de um la vie quando sentir essa fragrância em outra pessoa, ou quando outra pessoa sentir em você. O DNA está todinho aqui. Romântico, muito romântico, como praticamente todos os lavis que eu conheci. E pra mim, esse aqui, junto do Irie Absolu, são os melhores lavis. Ele só não virou frasco, porque eu não sou a maior amante de rosas, a minha paixão é jasmin, mas como eu já tenho rosas roubadas de Tânia Bulhões, está ótimo, está na medida. Não preciso ter mais um perfume de rosas. Estou satisfeita. Se você tem curiosidade sobre um perfume de rosas espetacular também, que é o Rosas Roubadas de Tânia Bulhões, tem resenha aqui no canal, tá gente? Ele exala da minha pele logo que eu aplico por mais de uma hora, tá? E ele fixa o dia inteiro. O dia inteiro. Às vezes eu tomo o banho da tarde e não tomo a noite e vou dormir usando ele, eu acordo com o cheirinho dele, gente. Suave, delicado já, né? Mas o cheirinho tá ali, tá presente. Eu acho ele muito primavera, outono, o dia inteiro, perfume assinatura, noite. É um perfume pra muitas ocasiões. Eu só não tenho coragem de usar em dia extremamente quente, porque daí muita coisa me enjoa. Caso você seja uma apaixonada por la vie, mas não consiga usar a fragrância, tem a loção corporal do La Vie est Belle. Não desse aqui especificamente, não desse flanker, mas do La Vie est Belle Eau de Parfum. Tem a loção que tem um cheirinho um pouco mais suave, mais delicado, e tem uma qualidade extrema. Me conta se você é a louca do La Vie est Belle, se você tem coleção, tem algum deles, qual o seu preferido, ou se você não gosta de jeito nenhum da família La Vie est Belle. Eu gosto, admiro, acho bons perfumes maravilhosos, a qualidade é incrível, mas como eu falei pra vocês, rosas não são assim uma grande paixão na minha vida, a não ser, claro, o Rosas Roubadas, e aí já tá ótimo de perfume de rosas, tá excelente, não preciso mais. Obrigada quem assistiu a mais essa resenha aqui comigo, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.